O Piratã, o que foi que teve a ideia? Essa ideia surgiu primeiramente de quem? Da guerrilha rural? Sim. Surgiu de várias pessoas. Nessa época, na nossa mente, a história da Revolução Cubana atravessava o oceano, como se diz, e chegava até nós. E era o tempo de resistência contra a ditadura. Nós chegamos à conclusão que a gente podia criar esse foco guerrilheiro aqui em Cataule do Rocha, na Serra do Capinhaçu. Era esse aglomerado de serra que existe aqui, que serviria muito bem para essa fase inicial da guerrilha rural. Aí, no caso, era você, Ari e o Francisco, que estavam mais à frente. Exatamente. No final, não foi totalmente assim, porque esses três que foram condenados, foi o Francisco Carlos Dantas, já era um que participava aqui, passou pelo período de ser simpatizante, e depois evoluiu para formar o grupo. E foi um dos que se destacou mais lá nos preparativos, nos treinamentos. Então, ficou essa tria de Ari Osvaldo da Silva Diniz, Francisco Carlos Dantas e o Biratã Cortês Costa, que foram condenados pela justiça militar. Aí foram levados para o Rocha, né? É, cumprimos o restante da pena no Rocha. Teve um período de transição das investigações e das interrogatórias, no quartel da polícia, acho que foi mais ou menos uns quatro meses lá no quartel da polícia. No quartel da polícia teve um problema lá, porque não podia colocar presos políticos junto com presos comuns, né? Mas lá não tinha acomodações necessárias, mas tinha umas celas que eram para a questão de punição dos soldados do quartel, né? E eles nos colocaram lá e quando nós chegamos, já tinha Romulo de Araújo e o filho do Retiô. Já estava numa dessas celas. Mas eles não deixaram a gente se comunicar, tomaram banho de soldados separados. E numa noite botaram um preso, trouxeram um preso da rua, um bêbado. A gente até hoje não sabe se realmente foi uma cena que eles fizeram para colher alguma coisa da gente. Mas se foi verdadeiro, tiveram três pessoas que eles conseguiram inserir lá, junto com a turma que estava, os três. Nessa cela em João Pessoa também estava João Salustiano Neto, que era o presidente do centro estudantil que foi libertado. E eles soltaram esse soldado lá dentro e o soldado indoiteceu lá dentro. A gente estava deitado, a gente lia até tarde. Eles eram tão ignorantes na questão da literatura que a gente lia livro de comunista, como se diz. E eles nem percebiam. Aí ele começou a atacar. Nessa época tinha Guaraná, essas coisas eram tudo no vidro. E a gente tinha os depósitos lá. E eles começaram a querer quebrar e pegar. A gente já pegou, quebraram na perna dos belichos. E começou a agredir. Agrediu o Caxiá, depois a Arya era forte, o teoterofilista mais que eu. Aí a gente imobilizou. E ele veio me atacar. Isso foi onde? Aqui ou em... No quartel da polícia. Lá dentro do quartel da polícia. E houve um problema lá sério. Agora fugiu do controle. Eles bateram no soldado. Isso dentro do quartel era uma ofensa muito grande. E vão ser transferidos para Fernando Noronha e tudo indica que vão ser jogados em alto mar. nesse trajeto. Isso estava acontecendo já na América Latina, na Argentina, no Uruguai, e Bolívia. Muita gente foi sacrificada. Muitos desaparecidos. Principalmente na Argentina. Nos levaram para Recife. E lá nós fomos julgados. Naquele mesmo julgamento parecido com aquela foto clássica de Dilma. Sozinha. Uma mulher diante de três oficiais do exército e condenada na prisão. e Dilma foi muito tempo. Seis anos, parece. Vocês tinham medo assim de ser morto, de ser torturado lá dentro? O medo assim, psicologicamente mesmo falando, a gente não sentia esse pavô. A não ser na hora que eu fui retirado lá na DIC. Quando nós chegamos em João Pessoa, ficamos incomunicáveis na DIC. Era ali naquele espaço que tem uma pracinha. Esqueci o nome também. Que era o Cine Municipal. Muito famoso. Porque toda quinta-feira tem um cinema de arte lá e a gente fazia tudo para assistir esse filme que era de vanguarda. Aí, no caso, depois que você foi solto, aí você veio para cá ou ficou em João Pessoa? Ficamos, fomos libertados, passamos dois dias, acho, três em João Pessoa e fizemos um plano de vir aqui para fazer um, o pessoal fazer uma recepção. Organizamos, né? E só tinha um ônibus que vinha fazer esse trajeto. Aí nós chegamos e estava muita gente estudando, principalmente lá, esperando os estudantes de Católico que foram presos. E saímos feito como uma carreata e tudo. Nós notamos o seguinte, que a gente ia sair no dia 22 de outubro de 70. E eles prorrogaram até 29, que era justamente porque descobriram, eu acho que descobriram que a gente ia fazer esse movimento aqui. E eu fui pego dentro de casa fazendo um curativo no pé que eu tinha pisado num ciscador, né? Era tempo da época dos cajus e a gente estava limpando os cajueiros para colher as castanhas. e eu pisei nesse ciscador e vinha fazer o curativo. Antes a gente já dormia dentro do sítio, em cima das mangueiras, levava a rede, tudo, no período que estavam sendo investigações que avisaram a pai, né? O pai tinha certo, um grande conhecimento daqui. O pai foi vereador aqui na década de 60 e presidente da Câmara e tudo. Eu passo essas histórias com a maior satisfação. Eu sou sempre convidado para fazer palestras nos colégios e principalmente depois que chegou o EPB aqui, né? Também. A gente tem um campus aqui, o Campus 4. Eu sou convidado para fazer essas palestras, contar a história e todo mundo fica fascinado como é que a gente conseguiu fazer isso naquele tempo, né? Você se aprofunda no conhecimento e quando você chega a um ponto que atinge no final você consegue chegar à sabedoria. Poucos são os sábios, né? Mas você chega a um ponto assim que você tem a percepção, a cognição de ver o que é certo no mundo, né? Os sistemas políticos, o que funciona, o que não funciona, o que é destrutivo, o que leva a humanidade para o seu próprio fim, né? Como a gente vive hoje com essa questão da militarização desenfreada do ser humano e chega um ponto assim que a gente fica tão descrente que não é que pode ser o ser humano ter essa capacidade autodestrutiva de não entender, não compreender porque se fosse um período de paz e as tecnologias e os dinheiros que são gastos para fazer essas coisas, em benefício da humanidade a gente vivia num patamar muito mais elevado e mais humano, né? E mais com consciência assim da nossa existência. hum, 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 hum Amém.